Boa noite, família amada, na paz do Senhor Jesus. É com muito prazer, é com muita alegria que eu, Marli Regiane, estou aqui dando início a mais uma oração no canal. A oração da noite. Glória a Deus, oração por misericórdia. Aleluias! Aqui no canal, Marli Regiane levando Deus à família. E você é meu convidado para aclamar juntamente comigo, para orar, para buscar o Senhor. Porque se não fosse as misericórdias do Senhor, aleluias, o que seria de nós? O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado, aleluias. E chegou o momento de nós nos colocarmos na presença dEle. Chegou o momento de nós falarmos com o Senhor. Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso Pai, Deus de poder. Oh, Deus Santo, oh, Deus glorioso. Aqui me coloco, Senhor, mais uma vez, na Tua santa presença, na Tua bendita, na Tua gloriosa. Ah, Pai amado, oh, Deus querido, estou a aclamar, Senhor, nesta noite. Ah, Pai, por cada vida, por cada pessoa, por cada ser humano da face desta terra, Senhor, que estiver necessitando, necessitando, Senhor, do Teu socorro, Pai, necessitando de um milagre, de uma bênção. Oh, meu Deus amado, nesta noite eu venho clamar por misericórdia, misericórdia desta vida, Senhor. Misericórdia, Pai, misericórdia, meu Deus, misericórdia de nós. Ah, Pai amado, porque quantas vezes, Senhor, o inimigo tem tentado nos derrubar, nos afrontar. O inimigo tem lançado setas, dardos, aleluias, em nossa direção, com a intenção de fazer nós cairmos, Senhor, de fazer nós perdermos nossas bênçãos. Quantas vezes, Senhor, o inimigo tem tocado em vidas, em vidas, Senhor, despreparadas, Pai, em vidas, Senhor, enfraquecidas na fé, quantas pessoas que o inimigo tem atingido, pessoas, Pai, que não estão alicerçadas em Ti, que não estão, Senhor, o suficiente para resistir, para resistir às tentações do mundo, para resistir às vontades da carne, para resistir, Senhor, aleluias, aquilo que o inimigo tem colocado em sua frente. O inimigo é astuto, é malicioso, ele chega com um sapatinho de algodão, ele chega colocando, Senhor, aleluias, em bandejas, suaves oferendas, aleluias, aleluias, que vão fazer, aleluias, pecar, perder a salvação, ó meu Deus, que vão fazer afastar dos Teus caminhos, ó meu Deus, eu venho pedir por esta vida, Senhor, toca, toca nesta hora, Senhor, vai fortalecendo, fortalece a fé, Senhor, ó meu Deus, firma, firma os passos, Senhor, aleluias, nos Teus caminhos, ó Pai, toma esta pessoa pela mão, esta pessoa que está enfraquecida na fé, esta pessoa, ó Senhor, que está desanimada, ó Pai, vai dando a graça, dá uma injeção de ânimo, Senhor, uma injeção espiritual, ó meu Deus querido, ó meu Deus amado, Senhor, renova, Pai, renova, renova cada um nesta noite, Senhor, ó meu Deus, santo, santo, santo é o Senhor, vai repreendendo, repreende todo o mal, Senhor, repreende, Pai, coloca por terra, aleluias, todas as barreiras, aleluias, que tem se posicionado à frente, à frente deste homem, à frente desta mulher, aleluias, ó Deus glorioso, ó Deus maravilhoso, misericórdia, misericórdia desta pessoa, que se encontra enferma, ó meu Pai, esta pessoa hospitalizada, esta pessoa acamada, Senhor, contempla, contempla, Pai, esta vida que está em Seu lar, Senhor, sofrendo, chorando de dor, Senhor, aleluias, desesperada, sem saber o que fazer, Senhor, ó Pai, o Senhor é o médico dos médicos, ó meu Deus, visita, visita esta vida agora, Senhor, visita, Pai, neste leito, ó meu Deus, vai tocando, Senhor, toca com Tua mão de misericórdia, toca sobre esta enfermidade, Senhor, arrancando, Pai, vai colocando por terra, coloca por terra toda a enfermidade maligna, coloca por terra, Senhor, restaura a saúde, restaura a fé, restaura a confiança, Senhor, a confiança em Ti, Pai, crendo não em homem, mas crendo naquele que deu Sua vida por nós, aquele que é o único que tem o poder, o poder para curar, para transformar, para libertar, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, entra dentro deste lar, entra, Senhor, entra nesses aposentos, ó meu Deus, onde encontra-se esta vida, Pai, contempla, contempla estas lágrimas que são derramadas, contempla, Senhor, este coração, que está sendo aberto e rasgado perante Ti, Senhor, aleluias, ó Deus maravilhoso, ah, Senhor, toma esta vida em Tuas mãos, Pai, toma em Tuas mãos, meu Deus, vai fazendo a Tua obra, Pai, aleluias, nós sabemos que o Senhor tem um plano, um plano, um plano para cada um, um plano de salvação, um plano de bênção, um plano de prosperar, Senhor, ó meu Deus, um plano, Senhor, espiritual para cada um, adeus amado, adeus querido, Senhor, vai realizando a Tua obra, Senhor, o Senhor é um Deus fiel, justo, verdadeiro, ó glória, ó glória, glória a Deus, ó glória, glória a Ti, Senhor, ah, Pai amado, vai perdoando, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas, Senhor, ó meu Deus, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento da Tua palavra, para que venhamos, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor deseja, ah, meu Deus, fortalece nosso Espírito, Pai, porque sabemos que o Espírito e a carne lutam constantemente, uma guerra travada, porque o Espírito quer uma coisa, quer as coisas do alto, quer as coisas do céu, enquanto a carne quer os prazeres da vida, ah, meu Deus, que possamos viver, Senhor, não conforme a carne, mas segundo o Espírito, oh, meu Deus, dai-nos maturidade espiritual, Senhor, aleluias, para levar a nossa vida, Senhor, de forma que Te agrada, ah, meu Pai, eu me coloco na Tua presença, pedindo ao Senhor, maturidade, Senhor, maturidade, Pai, para mim e para cada um, Senhor, cada um que está orando, cada um dos que Te serve, cada um dos que Te busca, Senhor, cada um dos que se interessa, aleluias, em fazer a Tua vontade, em viver conforme a Tua vontade, oh, Pai, aleluias, oh, meu Deus, eu peço ainda, que o Senhor vai libertando, liberta essas vidas, Senhor, liberta, Pai, do pecado, liberta, Senhor, nesta vida de erros, oh, meu Deus, oh, meu Pai, ah, Senhor, transforma, transforma a Sua mente, este coração, este Espírito, Senhor, Senhor, ah, meu Deus, para que possa andar em retidão, Senhor, aleluias, oh, Deus glorioso, oh, Deus tremendo, oh, Deus maravilhoso, visita cada um, Senhor, visita cada um, meu Pai, aleluias, vai fazendo a Tua obra, vai fazendo a Tua obra, Pai, aleluias, oh, Deus santo, ah, meu Deus, em cada cidade, em cada bairro, em cada estado, em cada país, Senhor, contempla, Pai, contempla os povos, meu Deus, aleluia, estende as Tuas mãos, estende as Tuas mãos poderosas, Senhor, fazendo a Tua obra, Pai, aleluias, porque o inimigo tem tentado, Senhor, aleluias, causar danos, destruir, Senhor, a cada vida, Senhor, tantas quanto Ele puder, aleluias, glória a Deus, quantas vidas, quantas vidas, Senhor, se perdendo, ah, Pai, nos vícios, nas enfermidades, em acidentes, oh, meu Deus, estende a Tua mão, meu Pai, estende a Tua mão, guardando, Senhor, guarda o Teu povo, Senhor, livra, Senhor, livra do mal, livra do espírito da morte, livra da obra maligna, livra da inveja, livra da mão do perverso, livra do caluniador, livra do homem mau, livra, Senhor, guarda, Pai, guarda, Senhor, aleluias, santo, santo, santo é o Senhor, vai fazendo a Tua obra, Pai, segundo a Tua vontade, não a nossa, oh, Deus querido, oh, Deus glorioso, oh, Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor, abençoa cada inscrito deste canal, Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada família, Senhor, ah, meu Deus, toca, Senhor, toca, Pai, toca em cada um nesta noite, oh, meu Deus, aleluias, esta pessoa que está orando comigo, Senhor, visita ela, Senhor, realizando, realizando a bênção, realizando a vitória, dando a vitória, Senhor, a cada uma, meu Pai, realiza o Teu milagre nesta noite, realiza o Teu milagre, Pai, tudo é para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor, é para que o Teu nome venha a ser glorificado, eu de mim nada tenho a oferecer, eu sou apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, aleluias, o trabalho é do Senhor, o operário é do Senhor, aleluias, coloca um som na minha voz, Pai, que onde, Senhor, este vídeo entrar, Senhor, ah, Pai, que o milagre venha acontecer, pelo poder da fé, Senhor, aleluias, porque a Tua palavra diz, Senhor, que se tivermos fé como um grão de mostarda e disser esta montanha passa daqui para lá, ela passará e nada será impossível, então a fé é muito poderosa e é com fé que eu clamo, meu Pai, eu clamo por cada vida, eu peço por cada vida, Senhor, realiza a Tua obra, realiza a Tua obra, meu Pai, aleluias, a Tua obra tremenda, maravilhosa, Senhor, aleluias, na vida de cada um, toma cada lar em Tuas mãos, Senhor, abençoando, oh, meu Deus, abençoa cada família, abençoa cada vida, Senhor, abençoa, Pai, esta noite, Senhor, dê uma noite tranquila, uma noite de descanso a cada um, Senhor, oh, glória a Deus, muito obrigada, Senhor, pelos milagres, pelas curas, pelas bênçãos, pelos livramentos, muito obrigada pela Tua presença, Pai, aleluia, em nossas vidas, muito obrigada, Espírito Santo, aleluias, muito obrigada, Senhor, glória, glória, glória a Ti, aleluias, Deus, fica conosco, é que eu te peço e te agradeço, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém, glória a Deus, aleluias, graças damos ao Senhor, por cada bênção, por cada vitória, pelas infinitas misericórdias e bênçãos do Senhor, aleluias, meus amados, toda noite, oração aqui no canal, às 21 horas, convido você a orar comigo, aleluias, com fé, e Deus vai abençoar e transformar a sua vida, o seu lar, em nome de Jesus, compartilhe essa oração, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado, glória a Deus, Deus abençoe você, tenha uma linda e abençoada noite de sono, eu amo você em Cristo Jesus, fique na paz do Senhor, um beijo no seu coração.